Oi, eu sou Diniz Vieira, e nesta noite de libertação, eu te convido a dormir ouvindo este conjunto de orações mais forte que existe, contra todos os tipos de magias e feitiços que foram lançados sobre você e sobre a sua família. Esta oração de libertação ainda contempla o afastamento de toda inveja e das maldições que atingiram a sua vida, e que de alguma forma impedem que você seja feliz e receba todas as bênçãos que Deus tem preparado para você. Se você quer passar por esta experiência de libertação, feche os seus olhos neste momento e apenas escute. Nesta noite, com a sua bênção, Deus eterno e todopoderoso, eu peço o seu poder para destruir feitiços, magias, danos espirituais e corporais lançados sobre mim e sobre a minha família. proteja-me, Deus, de todos os meus inimigos, mantenha todos eles longe de mim e do meu lar, que nada do que eles me desejem possa me atingir. Pai Onipotente, afasta de mim todo o mal. Leve para longe todo o mal que me fizeram, que mandaram a mim. Crie um escudo de proteção nesta casa, para que apenas o bem adentre e permaneça. guia os meus passos, Deus, sob a tua proteção. Ordene, Deus, que todos os espíritos maliciosos deixem a minha vida, que eles retornem de onde vieram. Coloque a sua luz resplandecente neste quarto, para que somente os teus anjos possam permanecer ao meu redor. Pai, eu acredito na tua autoridade. Tu tens o poder e a glória. Eu te peço que toda maldição seja removida, todos os palavrões lançados contra mim, qualquer desejo mal lançado para mim que seja agora cancelado, amarrado e desfeito. Cuide de mim em todos os dias da minha vida, Deus. Quebre todo o mal que existe ao meu redor e perto da minha família. Eu e minha casa serviremos apenas a um único Senhor, Jesus Cristo, que vive e reina para todo o sempre. Venha, Senhor Jesus, nesta noite com teu sangue. E lave desta casa todo o espírito de negatividade, de destruição e de ódio. Lave ainda com teu sangue, Jesus, todo o espírito que insiste em implantar em minha mente, em meus pensamentos, bloqueios e controles mentais, que me impedem de pensar coisas boas e edificantes. Nesta noite, enquanto eu durmo, eu consagro meus pensamentos e as minhas decisões ao Espírito Santo, para que somente Ele possa me inspirar e governar o meu entendimento e o meu intelecto. Eu também quebro e desfaço todo o feitiço de encantamento, de magia negra lançado na minha vida financeira, sobre os meus bens e posses, e eu ordeno que tudo seja restaurado pela misericórdia de Deus. Eu quebro e desfaço todo o feitiço de encantamento, magia negra, maldição lançada sobre a minha vida amorosa e familiar. Que todos os meus relacionamentos sejam restaurados, o meu casamento protegido, que tudo seja restaurado pela misericórdia de Deus. Eu quebro e desfaço todo o feitiço de encantamento, de magia negra e maldição lançados sobre a minha saúde, sobre o meu corpo, sobre a minha vitalidade, para que tudo seja restaurado pela misericórdia de Deus. Venha, Espírito Santo, e queime tudo aquilo que foi danificado em minha vida, em minha casa, por essas maldições e feitiços. A minha libertação está decretada em nome de Deus, o Pai Onipotente, em nome de Jesus, Filho Redentor do mundo, em nome do Espírito Santo, Defensor e Consolador. Eu ainda chamo esta noite para minha casa e para minha vida, os três arcanjos mais poderosos do mundo. Vinde São Miguel. Vinde São Gabriel. Vinde São Rafael. Com os teus coros de anjos, renovem tudo nesta casa. Que nenhum mal atreva-se a retornar até aqui. Que os anjos guardem a minha casa e toda a minha existência para todo o sempre. A batalha está vencida porque o inimigo já foi derrotado. Pelo poder do sangue purificador de Cristo Jesus, eu e minha família estamos libertos, purificados, renovados. Nossos corpos, mentes e almas estão renovados pela honra e glória da Santíssima Trindade. Eu decreto que todos os laços, domínios, maldições ou controle da mente, trabalhados de forma proposital, visíveis ou invisíveis em mim, seja desfeito, rompido a partir de hoje. Quebre todos os feitiços, maldições e encantamentos sobre a minha hereditariedade. Que todos os meus antepassados sejam libertos de qualquer pacto, de qualquer entrega e de qualquer aprisionamento espiritual. Deus soberano, louvado e adorado pelos séculos passados e pelos séculos futuros, transforma a minha vida e não permita jamais que o mal se aproxime novamente de mim. Que eu possa perceber quando algo não for teu que esteja querendo agir em minha vida. Me concede a percepção e a intuição para me livrar das amarras do mal. Sob a tua proteção a partir de hoje, eu posso cantar com gratidão. O Senhor é o meu pastor e a minha ajuda vem somente dele. Eu não tenho medo do mal e dos homens mentirosos. E eu não tenho medo do inimigo, porque Deus está comigo. Jesus me cobre com seu manto. E o Espírito Santo me guarda debaixo de suas asas. Expulse de mim maldições, bruxarias, magia negra, feitiços, amarras, mal-olhado, infestação diabólica e obsessão diabólica. Tudo o que é maldade, pecado, inveja, ciúmes, doenças e tudo o que prejudica a minha vida como filho de Deus, seja derrotado e retirado da minha vida. Com a força de Deus Todo-Poderoso, está feito e está decretado nesta noite. Deus Pai, Jesus, Espírito Santo, São Miguel, São Gabriel, São Rafael estão comigo e nesta casa para todo o sempre. Em alta voz, clamo ao Senhor e levo a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia. Derramo diante dele o meu lamento, a ele apresento a minha angústia. Quando o meu espírito se desanima, és tu quem conhece o caminho que eu devo seguir. Na vereda por onde ando, esconderam uma armadilha contra mim. Olha para a minha direita e vê. Ninguém se preocupa comigo. Não tenho abrigo seguro. Ninguém se importa com a minha vida. Clamo a ti, Senhor, e digo. Tu és o meu refúgio. És tudo o que tenho na terra dos viventes. Dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido. Livrai-me dos que me perseguem. Pois são mais fortes do que eu. Liberta-me da prisão. E renderei graças ao seu nome. Então os justos se reunirão à minha volta, por causa da tua bondade para comigo. Meu Senhor e Deus, nesta noite de sono, eu peço para que esteja aqui comigo. Eu quero estar na sua presença, Deus. Eu te peço, meu Senhor Deus, que forme um escudo de proteção ao redor de mim, contra toda inveja e negatividade lançada pelas pessoas. Senhor, que todo espírito de vingança e todas mais intenções sejam colocadas por terra. Que nada de ruim possa me atingir, atingir a minha família ou atingir a minha casa. Eu te imploro, Senhor, que você possa eliminar todos os pensamentos ruins que as pessoas possam ter em relação a mim. Que as pessoas que têm inveja contra mim, Senhor, possam encontrar em Ti a libertação para todas estas amarras. Não deixe, Senhor, que a inveja das pessoas possa prejudicar a minha vida e muito menos me afastar do Teu amor. Não deixe, Senhor, que a inveja e toda negatividade tome conta da minha mente e do meu coração. Que o mal se afaste da minha casa, se afaste do meu trabalho, da minha mente e do meu corpo. Não permita, Senhor, que todos os pensamentos negativos das pessoas que não gostam de mim prejudiquem a minha vida de alguma forma. Que apenas pessoas boas possam ficar ao meu lado. Que eu seja um imã de pessoas positivas, pessoas agradáveis e pessoas que conhecem o Seu verdadeiro amor. Afasta de mim, Senhor, todos aqueles que não querem o meu bem. Afasta de mim, Senhor, todos aqueles que desejam as coisas que eu tenho. Nesta noite, Senhor, eu me coloco inteiramente à Tua disposição. Eu Te entrego o meu coração e a minha alma para que o Senhor possa fazer a transformação necessária. Que o Teu Espírito Santo desça sobre mim nesta noite e me cubra completamente com fogo abrasador, removendo tudo aquilo que não vem de Ti, tudo aquilo que me coloca para baixo, tudo aquilo que prejudica os meus pensamentos, os meus sentimentos e as decisões da minha vida. Coloque em mim, Senhor, o Teu amor. Preencha o meu coração com o Teu poder. Que eu foque somente em Ti, que eu não me deixe ser abatido por nenhuma influência negativa de pessoas ao meu redor. Abra, Senhor, todas as portas da minha vida para que cada dia a mais eu possa prosperar, eu possa receber a Tua abundância e eu possa ser mais feliz. E que as pessoas que se incomodam com o meu crescimento, Senhor, que elas percebam que, na Tua presença, que com a entrega completa ao Teu poder, elas também têm a capacidade de conseguir todas estas coisas. Perdoe os meus pecados, Deus. Eu sei também que a inveja às vezes faz parte do meu coração. Perdoa-me, Senhor, por todas as vezes que eu também invejei as pessoas ao meu redor. Perdoa, Senhor, por todas as vezes que eu julguei as conquistas das outras pessoas, por todas as vezes que eu quis o que as outras pessoas tinham conseguido. Tira, Senhor, do meu coração toda a inveja que eu ainda possa manter, todo o pensamento negativo, toda a maldade que possa ainda existir em meu coração que nesta noite. O Teu Espírito Santo possa limpar por completo todas estas emoções que não fazem parte do Teu reino, Senhor Deus. Venha, Pai Eterno, nesta noite e faça do meu corpo a Tua morada, para que eu seja uma pessoa melhor dia após dia, e que em todos os lugares que eu vá, as pessoas possam ser contaminadas pelo Seu amor, pela Tua graça que é derramada sobre mim o tempo todo, especialmente nesta noite, enquanto eu escuto esta oração. Eu quero me colocar também em Teus braços, Jesus. Eu peço que o Senhor possa libertar de mim o veneno que é a inveja, seja o veneno que está dentro de mim e também das pessoas ao meu redor que não querem o meu bem. Eu te peço, Senhor Jesus, que venha em meu socorro, que remova de mim todas as fraquezas. Eu me entrego por completo a Ti, e que em todos os momentos eu possa experimentar apenas o bem-estar, a alegria, a felicidade. Eu te peço, Senhor Jesus, que toque em meu coração com a Tua luz, que com o Teu manto o Senhor possa me cobrir, e impedir que pessoas mais intencionadas, pessoas invejosas, possam me enxergar ou desejar qualquer coisa negativa a meu respeito. Vem, Senhor Jesus, e me ajuda a ter um coração puro e simples nesta noite. Que eu esteja satisfeito com tudo o que tenho e sou, e que o Senhor também possa tocar em todas as pessoas que um dia tiveram inveja de mim, para que elas se satisfaçam com o que elas têm, para que elas tenham a força de vontade para correr atrás de todos os objetivos, e assim elas também possam ser pessoas realizadas, e possam conhecer o verdadeiro poder que vem do Teu amor. Cubra-me, Senhor, com o Teu poder esta noite, para me proteger de todos os invejosos, de todos aqueles que querem o meu mal, e não só a mim, mas também a toda a minha família, todas as pessoas a quem eu tenho um apreço. Eu renuncio a toda inveja em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Deus Pai, e também em nome do Espírito Santo de Deus. Que todas as pessoas que têm inveja de mim, também renunciem a todos estes sentimentos que não levam a lugar nenhum. Nesta noite, meu Senhor Deus, neste momento, eu me aproximo de Ti. Eu permito que a Sua alegria encha o meu coração. Eu quero simplesmente agradecer por todos os momentos felizes da minha vida, por tudo de bom que se desenrola em minha existência. Eu Te agradeço, Senhor, por um novo dia que está se aproximando. Eu Te agradeço pelo dia que passou. Eu Te agradeço por toda a proteção constante. Eu Te agradeço pela esperança que brota em meu coração em todos os momentos, especialmente quando a tristeza tenta se abater sobre mim. Eu Te agradeço, Senhor, pela minha vida, pela vida da minha família, pelo dom da saúde, pela minha casa, pelo meu emprego, por todas as bênçãos que caem sobre mim. Eu Te agradeço pelos caminhos que são abertos neste momento. Eu Te agradeço, Senhor, pela felicidade que brota em meu coração, pelos sonhos que eu terei esta noite. Eu Te agradeço porque eu sei que amanhã, quando eu despertar, a alegria vai tomar o meu coração. E nenhum mal vai se abater sobre mim, vai me tirar do caminho que me leva à Sua felicidade. Eu Te agradeço também, Senhor, por todas as pessoas boas e agradáveis que cruzaram o meu caminho no dia de hoje e que estão se aproximando de mim nos próximos dias. Eu sei que apenas pessoas boas, pessoas agradáveis, pessoas que Te conhecem, vão cruzar o meu caminho. Cubra-me, Senhor, com o Teu manto de luz, com o Teu manto de amor, e que os lobos disfarçados de ovelhas não consigam me enxergar. E que o Seu amor seja tão grande em meu coração, que aonde eu estiver, esse amor possa colocar por terra todo ódio, toda raiva, toda falsidade e toda hipocrisia disfarçada de amizade. Por favor, Senhor, toque no coração de todas essas pessoas más e transforme a vida dessas pessoas. Ensina, Senhor, que as grandes realizações e as grandes alegrias são alcançadas por meio do trabalho árduo, da dedicação e da disciplina. E lembre também que ninguém jamais consegue colher a felicidade se não for através do Teu amor da entrega ao Teu coração. Da minha parte, Senhor, eu durmo nesta noite, vivendo na Tua alegria, dando o meu melhor para ser uma pessoa boa, para ajudar a quem precisa. E eu sei que a cada dia, eu vou me tornando uma pessoa cada vez mais abençoada, cheio de amor, cheio de alegria. E eu sei que as Tuas promessas de felicidade serão cumpridas em minha vida, porque eu mereço. Eu sou o Teu Filho amado. E eu sei que todos aqueles que Te honram e veneram serão eternamente abençoadas. E eu sei que nesta noite, o meu corpo, a minha mente e o meu espírito está completamente entregue a Ti. E apenas o bem cruzará o meu caminho a partir de hoje. Eu Te agradeço, Senhor. Eu Te agradeço, Jesus. E eu permito que o Espírito Santo entre em mim neste momento e faça o que for melhor. Que assim seja feito. Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, formador e governante de todas as criaturas, Eu peço esta noite que, com a Sua grande misericórdia, o Senhor me guie até Ti. Que eu não me desvie do Teu caminho. Que o mal não possa afetar a minha mente, meus sentimentos, nem as minhas decisões. Por favor, Deus, me guie de acordo com a Sua vontade, com a necessidade da minha alma. Fortaleça a minha mente contra as tentações do mal, removendo de mim toda a luxúria e toda a injustiça. proteja-me, Deus, das ações dos meus inimigos, visíveis e invisíveis. Ensina-me, Deus, a fazer a Sua vontade, para que eu possa Te amar interiormente, antes de todas as coisas, e eu possa ter uma mente pura e positiva. Eu declaro nesta noite que o Senhor Deus é o meu Criador e o meu Redentor. Deus, o Senhor, é a minha ajuda. Deus é o meu conforto. Deus é a minha confiança. Deus é a minha esperança. Louvor e glória sejam dadas a Ti, meu Pai Eterno, agora e para sempre. Deus de maravilhas, que criou e redimiu toda a humanidade, me ajude nesta noite e ao longo do meu dia a dia a ser firme para resistir às seduções do pecado, para que eu jamais possa me afastar da Sua alegria eterna. Ouça-me, Senhor, nesta noite e me proteja contra as forças do mal. Manda, Senhor, os Seus anjos na minha casa. Coloque o Seu exército angelical na frente da minha casa, para que, enquanto eu durma, nenhum mal possa chegar e penetrar aqui. que para onde eu for ao longo do dia eu tenha a presença de sete anjos protegendo o meu caminho, a minha direita, a minha esquerda, atrás de mim, a minha frente, acima de mim, abaixo de mim, em todas as direções. protege, Senhor Deus, a minha família também contra os ataques do inimigo. Mande força, coragem e serenidade para que sejam fiéis a Ti e não nos afastemos do Teu amor, mesmo diante das facilidades oferecidas pelo mal para nos remover do Seu reino. Deus é a minha fortaleza e o meu defensor. Eu creio e eu me entrego nesta noite de todo o meu coração ao amor divino que salve da coragem. Não existe outro Deus além de Ti. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu nunca temerei mal algum, porque Deus misericordioso está comigo. Preserva a minha vida, Deus, de todas as injúrias e enganos, do medo do inimigo, da flecha que voa de dia e da angústia que anda nas trevas, e que enquanto eu durma, eu possa ter um sono protegido, abençoado, orientado para o bem e cheio do amor. Nesta noite, eu ainda clamo que o Senhor Jesus venha até a minha casa. Senhor, Tu vencestes o mal, vencestes as tentações no deserto. Me ajude também a vencer todas as influências malignas. Eu peço, Jesus, a Tua proteção contra aqueles que chamam o bem de mal e o mal de bem, tentando nos enganar. Proteja-me contra aqueles que tramam contra a justiça e daqueles que distorcem a verdade e mentiras para realizar as Suas más intenções. Que os Seus anjos pairem próximo a mim, erradicando o medo e me armando com a espada para vencer as trevas, as forças espirituais que eu não posso enxergar. Ajuda-me, Jesus, a derrubar toda forma de imaginação e pensamento que me amedronta e me afasta da fé. Jesus, o Senhor, desferiu o inimigo espiritual no Calvário quando morreu na cruz por nossa salvação e ressuscitou no terceiro dia. Eu peço que me ajude a enfrentar as batalhas da vida, que eu possa triunfar diante de todos para a honra e glória de Deus. Permita, Jesus, que eu permaneça na Sua presença, alinhado com os Seus propósitos e que todas as minhas ações de justiça sejam guiadas pelo Teu poder. Nome este, que só de ser ouvido derrota todos os males presentes neste mundo. Livra-me do mal, Senhor Jesus. Meu Senhor Todo-Poderoso, traga a luz para minha vida. seja Jesus a minha redenção e a minha proteção. Jesus, vaso de amor, presença graciosa, segura em minha mão me dando a força necessária para superar os obstáculos cotidianos. Jesus é a minha glória triunfante. Jesus é a exaltação do meu coração. Jesus é a minha esperança. Jesus é o meu refúgio diante dos perigos deste mundo. Jesus é o meu curador, o médico dos médicos. Jesus é o meu escudo. Enquanto eu durmo, eu peço que o Senhor ilumine o meu coração com o Seu brilho sagrado, para que eu possa servir a Ti sem medo, em santidade e justiça todos os dias da minha vida. Que eu possa, Jesus, sobreviver às tempestades deste mundo e por meio da Sua orientação, alcançar os meus sonhos e objetivos. Quando eu vacilar, ajuda-me a me tornar consciente do Seu poder. Quando eu perder a fé, ajuda-me a me tornar consciente do Teu poder. Quando eu perder a fé, ajuda-me a encontrar o caminho de retorno ao Teu reino. Quando eu for dominado por pensamentos negativos, traga a luz para clarear as minhas ideias. Quando tudo parecer sem saída, me carregue em Teu colo, Jesus, para que eu seja eternamente protegido, ungido e santificado. Pelo poder de Deus Supremo, Criador de todas as coisas, pelo nome de Jesus Cristo, neste nome há poder contra todos os espíritos malignos. Eu celo agora, nesta noite, o meu corpo e a minha casa contra todo e qualquer ataque. A partir de hoje, o meu corpo está fechado e protegido contra as forças do mal. A minha vida, cada célula, cada fio de cabelo da minha cabeça, pertencem exclusivamente ao Deus Pai, a Jesus, o meu Salvador, e ao Espírito Santo, o Consolador dos aflitos. A proteção eterna habita em mim de hoje em diante. Que assim seja. Amém. Meu bom Jesus, Tu és o emissário do reino de Deus. Escute, por favor, a minha voz nesta noite. Dê o ânimo para a minha vida e me conceda uma nova luz que sirva de suporte para me libertar de todo o mal e tirar as trevas do meu caminho. Meu bom Jesus, o destino me põe à prova, me tira a paz e a tranquilidade. O mal me persegue, mas eu confio e tenho certeza que Tu és o meu advogado, que me protege, me ilumina, me orienta e me abençoa com a luz da verdade. Senhor Jesus, nesta noite de sono, eu anseio pela Tua proteção, por Tua bondade, por Tua misericórdia, eu Te imploro que perdoe as faltas que eu cometi. Eu sei o que é pecado e por isso eu peço, Jesus, o Teu perdão. Estaure as minhas forças que agora estão enfraquecidas pelo mal que me assombra, devido à interferência negativa em minha vida com enganos, confusões e pensamentos destrutivos. Leve embora, Senhor Jesus, todo o mal que habita o meu coração e tenta me confundir, me tirar a fé e a confiança em Ti. Eu peço que direcione a Sua bondade para mim e com os Seus olhos graciosos, transforme, Jesus, as minhas adversidades. Ajuda-me, Jesus, a vencer todas as batalhas da vida e me dê a Sua resplandecente luminosidade para que eu possa ver claramente a luz de Deus em minha realidade. Eu Te peço, Senhor Jesus, que seja favorável a mim, que tire do meu caminho todos os impedimentos que não me deixam prosseguir na vida. Faça, Jesus, desaparecer os obstáculos e os bloqueios, sejam eles físicos, mentais ou espirituais. Bloqueie os estes que se agarram com intensidade à minha existência e são a causa que não me deixam avançar adequadamente. Eu quero, Jesus, me colocar em Teus braços esta noite. Meu Deus amado, por favor, cubra-me com o Teu manto santo de luz e de amor. Livre-me dos lobos disfarçados de ovelhas, do ódio que se esconde atrás de um sorriso falso e da hipocrisia disfarçada de amizade. Por favor, Jesus, me dê forças para continuar crescendo e avançando, mesmo em meio às provações e dificuldades, porque é a Sua graça que me sustenta e onde você está não falta absolutamente nada. em Ti eu creio, Jesus. Nesta noite, eu expresso a minha gratidão, Senhor, porque eu tenho certeza absoluta que assim como o sol vai nascer amanhã, eu possuo a mesma certeza de que o Senhor escuta a minha oração nesta noite e o alívio e a libertação estão se conectando a mim nesta noite enquanto eu durmo. Jesus, meu Salvador, liberta-me com o Teu sangue precioso, purifica os meus caminhos nestes tempos difíceis, guarda-me e tira de mim tudo o que me ofusca. Eu preciso me refugiar em Ti e sentir o Teu amor sem limites para que nenhum mal jamais possa agir em minha vida. Jesus, estenda a Sua mão poderosa para mim para interromper as flechas que o adversário atira em minha casa, em minha família. Faça a tempestade passar e permite que a calmaria chegue. Afugente Jesus Cristo, Rei dos Reis, toda malícia, todo ódio e inveja que os meus inimigos me enviaram, mande para longe de mim e da minha família, Jesus, todos os desejos de traições, brigas, discórdia, rancores, inveja, calúnia e qualquer outro mal. Me liberta, Jesus, esta noite de tudo aquilo que me tira o sono, que tira a minha paz e me afasta do aconchego do Teu amor de Pai, que o bem-estar possa evoluir e melhorar a minha vida. Em Ti eu confio, Jesus misericordioso. Preencha, Jesus, todos os meus caminhos com coisas boas para que tudo o que eu empreenda seja rentável e meus investimentos sejam cheios de boa sorte. Faz, Jesus, que o dinheiro flua livremente para a minha casa. Por favor, Jesus, faça a minha vida amorosa ser plena para que não me falte amor sincero e verdadeiro e eu possa ter um relacionamento feliz e edificante. Que minhas portas estejam abertas para a abundância. Que a prosperidade e a riqueza venham até mim. me permita, Jesus, ter o que preciso para viver em conforto e me dê a ajuda para que os meus sonhos se tornem realidade. Conceda-me, Jesus, a esplêndida felicidade. Conceda-me, Jesus, a libertação nesta noite. Conceda-me, Jesus, a felicidade plena. Eu sei, Jesus, que o Senhor sempre escuta a todos aqueles que te procuram. E nesta noite eu durmo com tranquilidade, porque eu sei que os meus sinceros apelos já foram ouvidos e todo o mal que aqui habitava foi levado embora. em Seu nome, Jesus, nome poderoso que quando é ouvido todos os joelhos se dobram. Aceite, Jesus, os meus mais sinceros sentimentos de gratidão e derrame a Sua sagrada e divina bênção em minha vida para que eu possa alcançar a felicidade que eu preciso, que eu desejo e que eu mereço. Meu Salvador, Jesus Cristo, meu amigo, me cubra com o Seu precioso sangue para que nunca mais o mal retorne e possa me amargurar. A minha vida tem um único Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Que assim seja. Amém. Senhor, meu Deus, em Ti eu confio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me para que Ele não arrebate a minha alma como um leão, despedaçando-a sem que haja quem a livre. Senhor, meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei com o mal aquele que tinha paz comigo. Antes, livrei ao que me oprimia sem causa. Persiga o inimigo a minha alma e alcance-a. Calque aos pés a minha vida sobre a terra e reduza a pó a minha glória. levanta-te, Senhor, na Tua ira. Exalta-te por causa do furor dos meus opressores e desperta por mim para o juízo que ordenaste. Assim Te rodeará o ajuntamento de povos. Por causa deles, pois, volta-te para as alturas. O Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim à malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois Tu, ó justo Deus, provas os corações e os rins. O meu escudo é de Deus, que salva os retos de coração. Deus é juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada, já tem armado o seu arco e está aparelhado. E já para ele preparou armas mortais e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Eis que ele está com as dores de perversidade, concebeu trabalhos e produziu mentiras, cavou um poço e o fez fundo e caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça e a sua violência descerá sobre a sua própria cabeça. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Deus Poderoso, enquanto eu durmo, coloque em mim a armadura do Seu Espírito Santo para que todo o mal que queira me atacar e me prejudicar não seja jamais capaz de sobreviver à sua graça. Grande Criador dos céus, me liberte de todos os laços que me prendem e que querem me governar. Quebre, Senhor Deus, todos os feitiços e mal-olhado lançados sobre mim. Que a luz da sua presença ilumine a minha vida e destrua todo o mal que me cerca. Eu confio no Seu poder de Pai e por isso eu imploro que estenda as Suas mãos poderosas, que traga a luz para qualquer bloqueio causado intencionalmente em minha vida por trabalhos espirituais, magias e simpatias. Deus forte, Deus protetor, Deus criador de todo o bem, afaste todas as forças do mal. Que a Sua armadura santa bloqueie toda a ação de pessoas corruptas e invejosas que se acerquem da minha realidade. O Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu escudo, o Senhor é a minha fortaleza. Deus, o Senhor é o único com permissão para agir em minha vida. Que eu possa dormir em paz nesta noite, na certeza de que apenas o bem ronda a minha casa a partir de hoje. Tenha misericórdia de mim, Senhor, e salva-me contra toda e qualquer ação do inimigo. Me proteja e me coloque fora do alcance do mal. Pela intercessão luminosa dos arcanjos Miguel, Rafael e Gabriel, toda negatividade que queira agir em mim, seja destruída para todo sempre. Em nome de Deus Todo-Poderoso, eu afasto todos os espíritos malignos da minha vida, com a força dos arcanjos Miguel, Rafael e Gabriel. Eu quebro todos os trabalhos de feitiçaria que possam estar atacando a minha vida, com a força dos arcanjos Miguel, Rafael e Gabriel. Eu quebro todo mal olhado, toda inveja, todo quebrante, toda raiva, todo mal desejado com a força dos arcanjos Miguel, Rafael e Gabriel. Eu peço que os três arcanjos venham até a minha casa nesta noite e criem um círculo de proteção para que o que for mandado embora, não possa jamais regressar. Hoje a bênção de Deus é derramada sobre a minha vida. Eu me cubro agora com o sangue precioso de Jesus. O sangue de Jesus vem agora lavando todo o rastro de negatividade que possa ainda insistir em agir em minha realidade. Em nome de Jesus, eu destruo o poder de todas as maldições, todos os rituais ou sacrifícios. Em nome de Jesus, eu celo a minha mente, o meu corpo e o meu coração contra ataques desta natureza. Em nome de Jesus, eu expando toda a proteção para os membros da minha família, para que nada que não seja de Deus possa penetrar em meu lar e afetar a nossa felicidade. Em nome de Jesus, eu fecho o meu corpo agora contra toda e qualquer magia. Eu me prostro na presença de Jesus Cristo e me submeto ao seu poder. Eu estou equipado com as armas de Deus para poder resistir às ciladas do inimigo. Eu coloco a cruz de Cristo entre o meu ser e todas as gerações da minha árvore genealógica. Em nome de Jesus, eu corto toda a comunicação entre geração e geração. Toda comunicação será filtrada através do precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por ser a minha sabedoria, minha justiça, minha santificação e minha redenção. Eu me rendo ao mistério do seu Espírito Santo e recebo a sua verdade. Senhor Jesus, eu acredito no seu poder soberano e que o Senhor veio para me salvar e desfazer as obras do inimigo. Todas as formas de maldição são quebradas e a minha vida é liberta nesta noite em nome do Senhor Jesus. Pela poderosa armadura do Espírito Santo e pela intercessão luminosa dos arcanjos Miguel, Rafael e Gabriel. Uma noite de sono me espera, porque esta é a minha noite de libertação eterna e definitiva, graças ao amor de Deus. Que assim seja. Amém. Nesta noite, com a sua bênção, Deus eterno e todopoderoso, eu peço o seu poder para destruir feitiços, magias, danos espirituais e corporais lançados sobre mim e sobre a minha família. Proteja-me, Deus, de todos os meus inimigos, mantenha todos eles longe de mim e do meu lar. Que nada do que eles me desejem possa me atingir. Pai Onipotente, afasta de mim todo o mal. Leve para longe todo o mal que me fizeram, que mandaram a mim. Crie um escudo de proteção nesta casa, para que apenas o bem adentre e permaneça. Guia os meus passos, Deus, sob a Tua proteção. Ordene, Deus, que todos os espíritos maliciosos deixem a minha vida. Que eles retornem de onde vieram. Coloque a sua luz resplandecente neste quarto, para que somente os Teus anjos possam permanecer ao meu redor. Pai, eu acredito na Tua autoridade. Tu tens o poder e a glória. Eu te peço que toda maldição seja removida, todos os palavrões lançados contra mim, qualquer desejo mal lançado para mim, que seja agora cancelado, amarrado e desfeito. cuide de mim em todos os dias da minha vida, Deus. Quebre todo o mal que existe ao meu redor e perto da minha família. Eu e minha casa serviremos apenas ao único Senhor, Jesus Cristo que vive e reina para todo sempre. Venha, Senhor Jesus, nesta noite com Teu sangue e lave desta casa todo o espírito de negatividade, de destruição e de ódio. Lave ainda com Teu sangue, Jesus, todo o espírito que insiste em implantar em minha mente, em meus pensamentos, bloqueios e controles mentais que me impedem de pensar coisas boas e edificantes. Nesta noite, enquanto eu duro, eu consagro meus pensamentos e as minhas decisões ao Espírito Santo para que somente Ele possa me inspirar e governar o meu entendimento e o meu intelecto. Eu também quebro e desfaço todo o feitiço de encantamento, de magia negra, lançado na minha vida financeira, sobre os meus bens e posses e eu ordeno que tudo seja restaurado pela misericórdia de Deus. Eu quebro e desfaço todo o feitiço de encantamento, magia negra, maldição lançada sobre a minha vida amorosa e familiar. Que todos os meus relacionamentos sejam restaurados, o meu casamento protegido, que tudo seja restaurado pela misericórdia de Deus. eu quebro e desfaço todo o feitiço de encantamento, de magia negra e maldição lançados sobre a minha saúde, sobre o meu corpo, sobre a minha vitalidade, para que tudo seja restaurado pela misericórdia de Deus. venha Espírito Santo e queime tudo aquilo que foi danificado em minha vida, em minha casa, por essas maldições e feitiços. A minha libertação está decretada em nome de Deus, o Pai Onipotente, em nome de Jesus, Filho Redentor do mundo, em nome do Espírito Santo, Defensor e Consolador. Eu ainda chamo esta noite para minha casa e para minha vida. Os três arcanjos mais poderosos do mundo, vinde São Miguel, vinde São Gabriel, vinde São Rafael. Com os teus coros de anjos, renovem tudo nesta casa, que nenhum mal atreva-se a retornar até aqui, que os anjos guardem a minha casa e toda a minha existência para todo o sempre. A batalha está vencida porque o inimigo já foi derrotado. pelo poder do sangue purificador de Cristo Jesus, eu e minha família estamos libertos, purificados, renovados. Nossos corpos, mentes e almas estão renovados pela honra e glória da Santíssima Trindade. Eu decreto que todos os laços, domínios, maldições ou controle da mente, trabalhados de forma proposital, visíveis ou invisíveis em mim, seja desfeito, rompido a partir de hoje. Quebre todos os feitiços, maldições e encantamentos sobre a minha hereditariedade. Que todos os meus antepassados sejam libertos de qualquer pacto, de qualquer entrega e de qualquer aprisionamento espiritual. Deus soberano, louvado e adorado pelos séculos passados e pelos séculos futuros, transforma minha vida e não permita jamais que o mal se aproxime novamente de mim. Que eu possa perceber quando algo não for teu que esteja querendo agir em minha vida. Me concede a percepção e a intuição para me livrar das amarras do mal. Sob a tua proteção a partir de hoje. Eu posso cantar com gratidão o Senhor é o meu pastor e a minha ajuda vem somente dele. Eu não tenho medo do mal e dos homens mentirosos e eu não tenho medo do inimigo porque Deus está comigo. Jesus me cobre com o seu manto e o Espírito Santo me guarda debaixo de suas asas. Expulse de mim maldições, bruxarias, magia negra, feitiços, amarras, mal-olhado, infestação diabólica e obsessão diabólica. Tudo o que é maldade, pecado, inveja, ciúmes, doenças e tudo o que prejudica minha vida como filho de Deus seja derrotado e retirado da minha vida. Com a força de Deus Todo-Poderoso está feito e está decretado nesta noite. Deus Pai, Jesus, Espírito Santo, São Miguel, São Gabriel, São Rafael estão comigo e nesta casa para todos sempre. Senhor, que todo espírito de vingança e todas as mais intenções sejam colocadas por terra. Que nada de ruim possa me atingir, atingir a minha família ou atingir a minha casa. Eu te imploro, Senhor, que você possa eliminar todos os pensamentos ruins que as pessoas possam ter em relação a mim. Que as pessoas que têm inveja contra mim, Senhor, possam encontrar em Ti a libertação para todas estas amarras. não deixe, Senhor, que a inveja das pessoas possa prejudicar a minha vida e muito menos me afastar do Teu amor. Não deixe, Senhor, que a inveja e toda negatividade tome conta da minha mente e do meu coração. Que o mal se afaste da minha casa, se afaste do meu trabalho, da minha mente e do meu corpo. Não permita, Senhor, que todos os pensamentos negativos das pessoas que não gostam de mim prejudiquem a minha vida de alguma forma. Que apenas pessoas boas possam ficar ao meu lado. Que eu seja um imã de pessoas positivas, pessoas agradáveis e pessoas que conhecem o Seu verdadeiro amor. Afasta de mim, Senhor, todos aqueles que não querem o meu bem. afasta de mim, Senhor, todos aqueles que desejam as coisas que eu tenho. Nesta noite, Senhor, eu me coloco inteiramente à Tua disposição. Eu Te entrego o meu coração e a minha alma para que o Senhor possa fazer a transformação necessária. Que o Teu Espírito Santo desça sobre mim nesta noite e me cubra completamente com o fogo abrasador, removendo tudo aquilo que não vem de Ti, tudo aquilo que me coloca para baixo, tudo aquilo que prejudica os meus pensamentos, os meus sentimentos e as decisões da minha vida. Coloque em mim, Senhor, o Teu amor. Preencha o meu coração com o Teu poder. Que eu foque somente em Ti, que eu não me deixe ser abatido por nenhuma influência negativa de pessoas ao meu redor. Abra, Senhor, todas as portas da minha vida para que cada dia mais eu possa prosperar, eu possa receber a Tua abundância e eu possa ser mais feliz. E que as pessoas que se incomodam com o meu crescimento, Senhor, que elas percebam que na Tua presença, que com a entrega completa ao Teu poder, elas também têm a capacidade de conseguir todas estas coisas. Perdoe os meus pecados, Deus. Eu sei também que a inveja às vezes faz parte do meu coração. Perdoa-me, Senhor, por todas as vezes que eu também invejei as pessoas ao meu redor. Perdoa, Senhor, por todas as vezes que eu julguei as conquistas das outras pessoas, por todas as vezes que eu quis o que as outras pessoas tinham conseguido. Tira, Senhor, do meu coração toda a inveja que eu ainda possa manter, todo o pensamento negativo, toda a maldade que possa ainda existir em meu coração que nesta noite. o Teu Espírito Santo possa limpar por completo todas estas emoções que não fazem parte do Teu reino, Senhor Deus. Venha, Pai Eterno, nesta noite e faça do meu corpo a Tua morada para que eu seja uma pessoa melhor dia após dia e que em todos os lugares que eu vá as pessoas possam ser contaminadas pelo Seu amor, pela Tua graça que é derramada sobre mim o tempo todo, especialmente nesta noite. enquanto eu escuto esta oração. Eu quero me colocar também em Teus braços, Jesus. Eu peço que o Senhor possa libertar de mim o veneno que é a inveja, seja o veneno que está dentro de mim e também das pessoas ao meu redor que não querem o meu bem. Eu te peço, Senhor Jesus, que venha em meu socorro, que remova de mim todas as fraquezas. Eu me entrego por completo a Ti e que em todos os momentos eu possa experimentar apenas o bem-estar, a alegria, a felicidade. eu te peço, Senhor Jesus, que toque em meu coração com a Tua luz, que com o Teu manto o Senhor possa me cobrir e impedir que pessoas mais intencionadas, as pessoas invejosas, possam me enxergar ou desejar qualquer coisa negativa a meu respeito. Vem, Senhor Jesus, e me ajuda a ter um coração puro e simples nesta noite. Que eu esteja satisfeito com tudo o que tenho e sou e que o Senhor também possa tocar em todas as pessoas que um dia tiveram inveja de mim, para que elas se satisfaçam com o que elas têm, para que elas tenham a força de vontade para correr atrás de todos os objetivos e assim elas também possam ser pessoas realizadas e possam conhecer o verdadeiro poder que vem do Teu amor. Cubra-me, Senhor, com o Teu poder esta noite para me proteger de todos os invejosos, de todos aqueles que querem o meu mal e não só a mim, mas também a toda minha família, todas as pessoas a quem eu tenho um apreço. Eu renuncio a toda inveja em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Deus Pai e também em nome do Espírito Santo de Deus. Que todas as pessoas que têm inveja de mim também renunciem a todos estes sentimentos que não levam a lugar nenhum. Nesta noite, meu Senhor Deus, neste momento, eu me aproximo de Ti. Eu permito que a Sua alegria encha o meu coração e eu quero simplesmente agradecer por todos os momentos felizes da minha vida, por tudo de bom que se desenrola em minha existência. eu te agradeço, Senhor, por um novo dia que está se aproximando. Eu te agradeço pelo dia que passou. Eu te agradeço por toda a proteção constante. Eu te agradeço pela esperança que brota em meu coração em todos os momentos, especialmente quando a tristeza tenta se abater sobre mim. Eu te agradeço, Senhor, pela minha vida, pela vida da minha família, pelo dom da saúde, pela minha casa, pelo meu emprego, por todas as bênçãos que caem sobre mim. Eu te agradeço pelos caminhos que são abertos neste momento. Eu te agradeço, Senhor, pela felicidade que brota em meu coração, pelos sonhos que eu terei esta noite. Eu te agradeço porque eu sei que amanhã, quando eu despertar, a alegria vai tomar o meu coração e nenhum mal vai se abater sobre mim, vai me tirar do caminho que me leva à sua felicidade. Eu te agradeço também, Senhor, por todas as pessoas boas e agradáveis que cruzaram o meu caminho no dia de hoje e que estão se aproximando de mim nos próximos dias. Eu sei que apenas pessoas boas, pessoas agradáveis, pessoas que te conhecem vão cruzar o meu caminho. Cubra-me, Senhor, com o teu manto de luz, com o teu manto de amor e que os lobos disfarçados de ovelhas não consigam me enxergar e que o seu amor seja tão grande em meu coração que aonde eu estiver esse amor possa colocar por terra todo ódio, toda raiva, toda falsidade e toda hipocrisia disfarçada de amizade. Por favor, Senhor, toque no coração de todas essas pessoas más e transforme a vida dessas pessoas. Ensina, Senhor, que as grandes realizações e as grandes alegrias são alcançadas por meio do trabalho árduo, da dedicação e da disciplina. E lembre também que ninguém jamais consegue colher a felicidade se não for através do teu amor da entrega ao teu coração. Da minha parte, Senhor, eu durmo nesta noite, vivendo na tua alegria, dando o meu melhor para ser uma pessoa boa para ajudar a quem precisa. E eu sei que a cada dia eu vou me tornando uma pessoa cada vez mais abençoada, cheio de amor, cheio de alegria. E eu sei que as tuas promessas de felicidade serão cumpridas em minha vida porque eu mereço. Eu sou teu filho amado e eu sei que todos aqueles que te honram e veneram serão eternamente abençoadas. E eu sei que nesta noite o meu corpo, a minha mente, o meu espírito está completamente entregue a ti e apenas o bem cruzará o meu caminho a partir de hoje. Eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço, Jesus. E eu permito que o Espírito Santo entre em mim neste momento e faça o que for melhor. Que assim seja feito. Amém. Amém. Amém.